Caraca, meia hora só pra ver esses pacotes What the fuck? What the fuck? Oh my god! Oh my god! Ah! Ah! Garoto! Ah! Fala meus queridos, aqui é o Fatif E hoje tem Back opening de FIFA, porque tem Esses pacotes incríveis! Mano, tem uns pacotes, meu Deus do céu, são 35 pacotes Muito fadas! É um pacote Jogadores Eletro Raros, um mega pacote A gente tem o Team of the Season que tá animado A gente tem um time da semana lá O bagulho está Muito louco! E hoje Vai ser Back opening, né? A liga dos Youtubers de FIFA acabou para mim Apesar que a gente já tem a etapa presencial, não sei quando Esse vídeo vai sair exatamente, porque eu tô adiantando vídeos Para a minha próxima viagem, mas A liga acabou pra mim, mas o FIFA Vai continuar aqui no canal, porque o feedback foi muito Bacana, e eu quero manter vocês aqui próximos De mim com esse amor, e a gente se preparar também Porque FIFA 18 tá vindo aí, e a gente vai bombar Horrores nesse FIFA 18, então hoje pra comemorar Vamos abrir aí, são 15 mega pacotes Né? E tem... Esse aqui, 20 pacotes desse aqui Então vambora, vamos ver o que acontece Bora! Vamos começar por qual? Vamos começar por uma foda-se, vamos começar por um pé na porta Os dois pés na... Não, não vamos não Arregou! Deixa eu fazer minhas contas aqui Tá, vamos comprar 10 desse aqui Desse pacote normal, e depois a gente compra do outro Então vamos lá, não deu lag, não vai sair Não tem walkout, mas veio aí qualquer Merda! Gabi, ok Tô pagando muito caro nesse pacote Pra vir... Nossa! Pra vir tanto jogador ruim Bem caro nesse... Bem caro nesse pacote Pra vir sua porcaria Bora, abre mais um Não acreditando, hein? Talvez dê certo Talvez não Nunca saberemos, jovens Então vamos ver Ah, é pratinha, é pratinha dos pratinhas! Mas tá bom! Hangval! Pá, vitória, filhão! Até vou ver agora aqui como é que tá essa bagaça já Uma hora depois... Bem bosta mesmo Vambora, continua, filhão Manda pro clube aí Porque, né, é informe Às vezes rola montar um timinho maneiro Olha, até o momento não tem nada demais Mas já é alguma coisa Vamos ver se a gente consegue montar alguma coisinha aqui É, até não deu lag Não deu lag, vai vir porcaria Certamente que sim Ah! Vou botar pra meter revenda rápida Porque só veio... Só veio os porca Os porcaria Que merda, hein? Nossa, pessoal Eu odiei esse pac Eu não gostei desse pac Mano, eu vou pro próximo pac Aquele pac, ele é muito ruinzinho mesmo Esse aqui é bica Esse aqui é um pac de 700 Vai dar merda aí Não é possível É você, filhão É você que tem que ser o pac que vai... Não, terrível, terrível Ah, tem um Suárez aqui Nossa, mas não é... Tem demência? É, eu já tô arrependido Já tô arrependido, meu Ok, veio o Fiuk Tá me tirando Da hora Desbloquearam mil moedas Uau! Tem muito mais ainda Já viram umzinho Umzinho? Umzinho? Eu queria só um, mano Só um touch Um touch Todo dia tem uma merda 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 Calma A gente tem que pensar positivo Temos ainda depois Os desafios de montagem de elenco Talvez esse seja um caminho interessante Pra gente apostar, né? Porque ali pelo menos É certeza que a gente não se ferra, né? Jesus O trap é um bom goleiro? É um bom goleiro Mas eu acho que eu já tenho trap Não já? Eu acho que sim Sabia que eu já tinha Eu sabia! Meu senhora! Gente, esses packs são horrorosos Desbloquearam token de draft Ok, isso foi interessante Vai rolar mais draft aqui no canal Tem 10 pacotes ainda 10! 10 pacotes! Opa! E essa travadinha? Foi seco Foi só um... Não foi a travadinha que a gente esperava Foi uma travadinha que a gente não gosta O herreiro, o herreiro é... Tá bom Eita porra, se não surgiu aqui do nada Pacote de jogadores raros Meu Deus do céu Meu Deus do céu É limitado pra comunidade É mil FIFA points Tem que abrir ele rápido Mano! Mano! Eu não tava esperando por isso, velho Nem eu Ai meu Deus! Veio o martírio Caraca, mano Caraca, esse pack, velho Caraca, aqui do nada, brother Meu Deus, meu Deus Ah, só os caras rápidos, mano Caraca, meia hora só pra beber esses pacotes What the fuck? What the fuck? Oh my God! Oh my God! Ah! Garoto! Ah, pela ele! Seu filho da mãe! Você apareceu, maldito! Manda tudo pro clube Meu Deus, tem que ser muito rápido nisso aqui, velho Foi muito do nada Tem mais pacote Calma, calma Sem pressa, patife Sem pressa, patife Que merda Ok, foi uma merda Eu tô nervoso Pula, pula, pula Mas, Leandro, eu não tava esperando por esse pack do nada assim, brother Esse pack surceu Ele caiu dos céus Mano, é pack de 50 mil É pack de mil FIFA points, cuzão Isso foi muito inesperado, brother Mas, cacete! Acabou a sorte Eu vou parar de gastar dinheiro nessa porra Foi o fim É o fim da festa Sobrou só os desesperos agora Não é possível Eu vou abrir até se não tá 150 mil Aí eu uso 50 mil pra abrir um pack Mas não vem um informe, velho Caralho, não aguento mais esse maluco, brother Eu tô de saco cheio Oh, meu Deus Cara, eu vou montar um tiro muito forte depois dessa brincadeira aqui, sério Vamos ver Vai dar pra abrir boa Vai dar pra abrir mais um pack com coins Coins dão mais sorte do que FIFA points Eu não sabia Olha quem veio Olha quem veio Esse senhorzinho do meu coração Wayne Rooney Eu vou preparar o Demi aqui, ó Não vou nem preparar porque não deu loading Meu, não deu lag Ai, meu Deus Como alguém pode ser tão azar do cumprimento Esse chiquinho Mas eu tinha que é bom Chiquinha inglesa, pá Encaixa no meu time Encaixa no meu time Não é perfeito Não Não é Mas é alguma coisa É, ué Eu não aguento mais essa dor no meu peito, sabe, queridos Esse sofrimento que não passa Oh, meu Deus Caraca, é sempre uma porcaria Não, Torreira Está, está Está nice, jovens Rapaz, ele veio num pack, mano O Torreira é maneiro Ele é maneiro Dá pra montar um time ao redor desse arrombado Mas além disso, veio com o G7 Ó, vem um time bom, velho Gostei Gostei, jovens Pô, às vezes a gente dá um pouquinho de sorte, né Mas tudo bem Mas ainda não é tudo que eu queria, não Eu quero mais Vem mais um Vem o walkout, pelo amor de Deus Vambora Vai, caceta Vem Vem em mim Vem em mim Vem em mim Com muito amor Oh, my God É, não Não foi ainda aquilo, né Não está indo, jovens Não está indo É, sei lá, velho Preciso montar seu primeiro time, tio Sabe quando você comprava o seu álbum de figurinhas E você só queria que viessem as figurinhas maneiras E nunca viessem as figurinhas maneiras Estou me sentindo assim São três pacotinhas Esses três pacotinhas Tem que vir Pelo menos mais um Mais um, vai Ok É o... Tá É o Glushakov É o Glushakov Estou muito feliz? Não Mas estou feliz Já é alguma coisa Já é mais um BAM É o último Será que é nesse? Será que é nesse? Será que esse é o cara? Vai mudar minha vida? Não Ok, então é você Ruiz Abrir mais um daquele porcaria Deixa eu te dar uma chance pra ele É uma porcaria, né É, ué Na moral Eu estou brabo Então, queridos Voltei, voltei O bagulho está louco Esse aqui é o último desafio dos confrontos da semana Real Madrid, Sevilla Acabei de enviar E a gente vai ganhar alguns packs para abrir Vamos ver se a nossa sola Nossa sorte não foi tão ruim Já ganhei um pacote de ouro raro Ok Pô, foi foda esse desafio, mano Mas não gastei tanto dinheiro Grandes confrontos completos Que coisa linda É, não gastei tanto dinheiro Senão porque a maioria dos times ali Eu consegui fazer Principalmente com os packs que eu tirei Tá ligado? Então, a gente tem Um jogador da seleção da semana Vambora Depois eu vou tentar fazer essa porra aqui Quanto que é? Zero de quatro completo? Troca um elenco de jogadores da Coreia do Sul What? Um elenco de jogadores de onze Caraca, que difícil, mano Mas em compensação Ter um som especial assim 89 É um bom negócio, né Mas depois aí a gente pensa, né Então vambora Vamos abrir os packs aí que a gente tem Tô, tô, tô nervoso Tô nervoso, mano Vamos ver os pacotes aqui A gente tem Cada desafio me deu um pacote E além de tudo A gente pegou um pacote Então temos um ouro premium jumbo Ouro premium jumbo Ouro raro Ouro premium E eu, jogador da seleção Vamos começar com o ouro premium aqui Que vai deixar ele por último, né Que é pra gente ficar ansioso Ai, ai, ai Beleza Beleza, o palácio é razoável E olha, essa galera aí E o falqueiro Já tinha mandado pra Um dos times e tal Então beleza Ah, o palácio vou ter que vender Vambora Temos aí Três pacotes Ouro premium jumbo Jumbo Ah, garoto Ah, vambora Eu ainda acredito Jovens Eu ainda acredito Jovens Meu Deus Tô até nervoso Eu tô, eu tô, eu tô nervoso Vamos lá Outro pacote de ouro premium jumbo Eu pulei Burriso Ok, calma Eu pulei, não tem problema Vem, foda-se Então vambora Tem um pacote de ouro raro aqui Tá De novo Já é a segunda vez que eu tiro a areola Porcaria Então agora querido Pra fechar isso aqui Teremos um jogador Do time of the week Certo Do time da semana Vambora Seguinte O sonho é Mertens e Debrunet Tá Tá bom Eu tô brabo Aí na moral E aí Vai tomar no seu Stop Eu tô pegando Eu tô pegando Eu tô pegando Eu tô pegando